E aí Tá na hora de dormir, não? Tá na hora de dormir, não? Tá na hora de dormir, não? E aí Ah, tá Agora eu sei que você quer ir pra pai faz Olha isso, filma aqui, papai Ah, tá Abraça, é isso Abraça, é o Camão Segura, segura Segura, segura Eu vou tirar, vou colocar no meu Turma da Mônica Não, não, não É mole isso Tá mole? Uma hora de dormir Corre, né? Corre? Não, não, é a noite, mano É a noite Ó, gente Minha priminha Baby Meirela Siquela É a noite A licença, mas... A licença, mas...